Bom dia, minhas fadinhas e elfinhos aqui do canal. Começa esse vídeo com um bom dia, porque nós vamos fazer a nossa rotina de skincare do dia diurna juntos. Eu acho que esse vídeo sempre é um vídeo que vocês pedem muito quando eu falo sobre minha rotina de skincare e eu mostro os produtos que eu tô usando e sempre tem aquele comentário. Faz o vídeo passando produto na pele. Eu sei que muita gente tem dúvida de como aplicar os produtos na pele. Eu tô levando esse vídeo faz um tempo pra vocês. Então hoje nós vamos fazer a rotina de skincare diurna juntos e deixa o seu like pra gente fazer no próximo vídeo a rotina noturna. Que eu acho que é muito importante também eu mostrar as duas partes. Então vamos começar de uma vez com esse vídeo, porque eu sei que vocês não gostam de enrolação. Então, pega o seu skincare e vem fazer sua rotina comigo. Vamos lá? Bom gente, lavar o rosto. Como vocês já devem estar cansados e carecas de saber, eu espero que ninguém esteja careca por causa disso, mas eu lavo o rosto de manhã apenas com água. Aqui onde eu moro, a água da torneira, ela sai quente, tá? Ela pode sair quente ou fria ou morna, tá? Dá pra regular bem. Então eu uso a água morninha da torneira. Se você não tem a possibilidade de usar a água morninha da torneira, ou você toma banho logo de manhã, eu também lavo muito o rosto no chuveiro. Você pode lavar o rosto com a água do chuveiro, sim. Desde que não seja escaldante de quente, né? Não é pra queimar a pele e ressecar muito a pele do rosto. Porém, a água morninha, ela vai ajudar a retirar essa oleosidade que pode acontecer durante a noite, né? Ou mesmo que você use ativos à noite, não tem problema. Você pode lavar o rosto apenas com água morna. É só jogar bastante água no rosto, tá gente? Gente, lava bem, assim, como se você estivesse lavando com sabonete. Dá uma esfregadinha. Isso ajuda bastante, tá? Então é isso. Eu lavei na pia. Passo número 2, o tônico de ácido glicólico da Pixi. Que eu estou usando já faz mais de um ano, tá gente? Eu amo esse tônico. Eu acho ele perfeito. Enfim, já tem vídeo no canal sobre ácido glicólico. Já falei dele tantas vezes, porque já faz mais de um ano que eu tô usando. Então é isso. Vocês vão encontrar vídeo sobre ele aqui no canal, falando muito bem desse tônico. Aplico na palma das mãos e aplico no rosto. Pode dar uma leve esfregadinha, não tem problema. Um pouquinho no pescoço, tem umas mantinhas. E é isso. Ele seca super rápido também. Então assim que secar, a gente pode passar para o passo número 3. Hoje em dia eu tô usando esse sérum de ácido hialurônico. Que na verdade, vocês vão ver aqui, já tá quase terminando. Esse sérum nada mais é que um sérum de ácido hialurônico. É uma marca finlandesa que eu comprei na Estônia. Então, eu vou deixar para vocês no box de descrição desse vídeo, opções similares a esse sérum, tá bom? Mas nada mais é que algo para hidratar um pouquinho mais a pele. Eu aplico uma pipeta inteira na palma da mão. E mais ou menos o mesmo processo de passar o ácido glicólico. Pode passar no pescoço também. Gente, uma coisa que eu quero falar para vocês aqui nesse vídeo é que a minha pele é muito sensível. Então, vocês vão perceber que a minha pele vai ficando vermelha, vermelha, vermelha. É porque ela é assim. A minha pele é muito sensível, é muito branquinha. Então, só de passar a mão já fica vermelha. E é por isso que vocês vão perceber. Recentemente, eu comprei esse sérum para a área dos olhos. Tenho usado ele já faz uma ou duas semanas, mais ou menos. E eu aplico uma gotinha. Na verdade, deixa eu pegar o espelhinho aqui. Uma gotinha ao redor dos olhos. E, na verdade, eu estou usando apenas faz uma semaninha. Então, não posso dizer que estou sentindo uma grande diferença. Mas essa área do meu rosto era uma área que eu meio que deixava negligenciada. E só passava o creme hidratante à noite. E só, sabe? Então, é bom ter um creminho aí. Um óleozinho. Ele tem uma textura um pouco de óleo. Vocês estão vendo? Não fica uma sensação oleosa nessa parte. Ele fica uma sensação bem hidratada. Eu estou gostando bastante disso. E o último passo, então, de produtos, assim, skin care, é o fruto solar. Esse fruto solar eu também já estou usando durante o inverno todo, praticamente. Eu acho que eu comprei ele bem no comecinho do inverno. E já está quase acabando. E eu gostei bastante dele. Não me deu mais espinha. A pele fica bem hidratada com ele. Porque ele tem, sim, um fator de hidratação, além da proteção solar. Então, já está quase acabando. E também, o inverno já está quase acabando. Logo, logo, vai ser hora de a gente começar a usar um fruto solar mais potente aqui na Europa. Porque o sol também não perdoa durante o verão. O único problema desse fruto solar, especificamente, é que ele arde muito a área dos olhos. Então, não tem como passar na área dos olhos. No inverno, não é algo que eu ligo muito, sabe? Mas eu acho importante ter um fruto solar que dá para passar na área dos olhos. Porque do que adianta a gente passar o fruto solar no rosto inteirinho, no pescoço, nas orelhas. E a área dos olhos ficar desprotegida, sabe? No inverno, quando o índice UV é muito baixo aqui na Europa. Tudo bem. Não sinto uma grande necessidade de estar com a área dos olhos aí com muito protetor solar. Porém, quando chega o verão, eu acho muito importante, sim, a gente aplicar o fruto solar no rosto todo, inclusive nas pálpebras e tudo. Então, vai ter que ser um que não arde realmente na área dos olhos. Porque isso é muito importante. Pronto. O skincare está feito. Agora, a gente tem que esperar secar um pouquinho a pele, esperar a pele absorver um pouco esse filtro solar. E a gente passa para a maquiagem do dia a dia. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma